Música Vamos lá, a Elis, que é a mulher? 3 e... Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Ai, meu Deus! Estamos começando mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, nós vamos abrir os recebidos que eu tinha mostrado pra vocês no sábado. Ah! É! Ah! Melene! É! Ai, meu Deus! Foi sábado. Então, hoje nós vamos abrir com vocês. A Elis já sabe o que é presente, né? Já subiu em cima da caixa que chegou, já quis pegar esse presente. Então, agora vamos abrir, né, Elis? Esse presente aqui é da tia Fatinha, gente. A nossa tia é tia de verdade mesmo. Ela mora lá em BH. Mas sempre que alguém vai lá ou que ela vem aqui, ela traz presente pra Elis, né, Elis? Sua titia não esquece de você. Vamos abrir? Vamos ver o que a tia Fatinha mandou? Ó! Vamos abrir o presente? Tantararã! E aí, que será? Gente! É um livro que lindo! Olha, filha! Gente, histórias bíblicas pro banho. Ela tem vários livrinhos desse aqui, ó. Mas ainda não tinha desse aqui de história bíblica. Que linda! Tem Davi e Golias. Davi e Golias, Jonas e o Grande Peixe, Daniel e os Leões. Nossa, que lindo! Olha, filha! Que gracinha! Nossa, que gostosinho! Olha que lindo, filha! É a tartaruga, os peixinhos, Jonas, olha aqui o barco, a baleia. Tia Fatinha, obrigada! Que coisa mais linda! Sério, gente? Tá cheirando? Tá cheirando? Dá beijinho! Dá beijinho! Ah, olha que fofinho! Olha, Daniel e os leões! Ah, que lindo! Acho que ela tá dando beijinho, gente. Leão! Esse é o filhotinho! Olha, outro leão, outro leão, outro leão, outro leão. Ela vai com o dedinho, gente. Tia Fatinha, eu amei, gente! Olha que gracinha! Olha que coisa mais fofa! E ele é de um material tão gostosinho, gente! Olha aqui! Que lindo! Ai, Liz, amor! Ela ficou colocando o dedinho em tudo. Coisa mais fofa! Muito obrigada, tia Fatinha, Deus abençoe! E, gente, temos uma caixa aqui. Inclusive, recebi mensagem ontem das seguidores que enviaram a caixa, perguntando se a caixa tinha chegado. Falei, chegou! Eu até já mostrei, mas ainda não abri. Então, por isso que hoje eu corri pra poder abrir pra vocês. É uma caixa muito grande, filha! Então, gente, vamos abrir essa caixa pra vocês, que eu acho que deve ter pertinho nessa caixa. Vamos ver o que é. Gente do céu, mas é muita coisa! Ai, meu Deus, o que será? O que será? Nossa, cheio de sacola, gente! Nossa, tá cheiroso, viu? Já vi que tá muito cheiroso aqui. Que tanto de coisa! Gente do céu! Que tanto de coisa! Ai, meu Deus! Ah, que coisa mais linda! Shampoo de unicórnio! Unicórnio! Ah, meu Deus! Olha aqui! Shampoo e condicionador de unicórnio! Shampoo? É! Nossa, mas tem que cheirinho tão gostoso! Que lindo! E, gente, a Elis ama shampoo! Ela tem o shampoo rosinha, de anjinho. Meu Deus, é uma briga pra ficar com aquele shampoo na mão, na hora do banho. Agora... Agora... Ah, meu Deus, no ramo em mente! Agora sim que ela vai querer pegar! Olha isso aqui! O que é isso? Isso é uma shampoo? Shampoo! Ah! É, e um brinquedinho! Esse aqui deve ser pra brincar na hora do banho! É uma girafa, filha! Nossa, que linda! Gente, que lindo! Nunca vi desses aqui! Olha, gente, shampoo e condicionador é uma girafinha pra ela brincar na hora do banho! Meu Deus, muito lindo! Hoje, na hora do banho, já vamos colocar essa girafinha pra você, filha! Já vai tomar banho com o zilhapa! Né? Ah, gente, que lindeza! E, ó, achei! Achei as cartinhas! Que linda, gente! Olha aqui! De unicórnio! Gente, tive que desligar as luzes aqui de trás porque tava ficando muito escuro! Vou ler a cartinha pra vocês, olha! Querida Jéssica, escolhemos esses presentes para a nossa princesa, a Elis, com todo amor! E aqui, ó, já tá brincando, tá? Olha, olha, olha! Essa girafinha vai ser sucesso! E o shampoo e o condicionador também, porque ela ama brincar, gente, com shampoo e condicionador! Mas tem mais coisas, tá? E tem um presente pra você e pro Mohamed também! E com muito amor! Tem presente pra você também, Mohamed! Pra mim também! Nós acompanhamos o seu canal há mais ou menos uns 3 anos! Você nos cativou com seu jeito de ser e com sua história de vida! Assistir os seus vídeos alegra a nossa alma e nos traz paz de espírito! O seu amor pela Elis, o amor entre você e o Mohamed, a família unida, tudo é muito comovente! E é claro, também os momentos engraçados, principalmente quando o Diego aparece, ele é muito divertido! O Mohamed é um companheiro admirável! E quando ele inventa de cozinhar, nos faz rir muito! A Lani enriquece bastante o conteúdo do canal, com sua energia e jovialidade! Ela é demais! O Rodrigo é um tio muito afeituoso! A Elis é um anjinho lindíssimo! Que ilumina e internece não só a vida de vocês, como a nossa também! A gente ama essa menininha! E você, Jéssica? Totalmente dedicada à família! Mesmo às vezes cansada, sem maquiagem, ainda assim é linda! Ah, meu Deus! Uma pessoa maravilhosa e que tem o nosso afeto! Deus os abençoe e os proteja ao máximo! E que ele conceda todos os desejos do seu coração! Amém! Um abraço e um beijo de suas amigas de Marília! Filha! Que linda essa carta, né meu amor? Eu sei que você quer pegar, mas não pode, tá? Porque a mamãe guarda as cartinhas, senão ela rasga tudo, gente! Gente, esses presentes e essa cartinha não são de uma pessoa, tá? É da Rebeca, da Odete e da Milka! E quem mandou foi a Milka, né? A Milka que deve ter ido lá nos Correios! Mas são das três! Aí ela tá assim, gostaria de saber se a caixa de presentes já chegou! Assim que puder me responda! Eu até ia responder o comentário, mas eu falei, não! Eu vou abrir a caixa de uma vez e já gravar o vídeo! Rebeca, Odete e Milka, muito obrigada pela linda cartinha! Meu filho! Tão linda, né meu amor? Você gostou? Fala! Eu já tô com um pouquinho de sono! Eu já tô com um pouquinho de sono, titias! Gente, a Elis cansou de ficar aqui sentadinha, agora ela tá brincando! Então a gente vai abrir os presentes com vocês! Vocês vão escutar ela conversando no fundo! Porque eu vou falando e ela vai falando também! Então vamos ver aqui, gente! Um monte de coisa! Ai meu Deus! A Milka, Rebeca e Odete para a Elis com amor! Olha aqui, gente! Ai meu Deus! Vamos ver o que é! Ai que coisa mais linda! Vamos ver, gente! Ai meu Deus! Vamos ver o que é! É a abelinha. É a abelinha na roupa pra você. Gente, e olha aqui. Um short jeans, Mohamed. Ah, muito bom. Que lindo. Ai, meu Deus. Gente, ela vai ficar muito brinca. Ah, que fofo, gente. Muito lindo. Gente, ela vai ficar muito fofa. Olha aqui. Olha o conjunto. É conjunto, Mohamed, ó. Ai, gente, eu amei. Ai, meu Deus. Amamos, muito obrigada. E vamos que vamos. Porque tem mais coisa. Ó. Milka, Rebeca e Odete para a Elis com amor. Gente, tão bonita. Olha aqui. Nossa, isso aqui tá cheiroso. Recebidos. 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 Gente, gente. Ai, meu Deus. Ah. Eu tô sentindo. Olha o cheiro, Mohamed. Muito bom. Que cheirinho gostoso. Olha aqui. Vamos ver. Nossa, que caixinha linda. Oh, meu Deus. Que lindo. Gente. Ela vai gostar muito. Ela vai amar. Quando ela for usar isso aí, ela já vai estar entendendo, né? Já é maior. Gente, olha que coisa mais linda. Ela é uma galima, realmente. Olha aqui, gente. Olha que coisa mais fofa. Meu Deus, da turma da Mônica. Isso é muito bom, olha. Muito gostoso. E vai combinar com tudo. Com esses dois conjuntinhos aqui, combina. Olha aqui, que lindo. Olha, gente. Ai, meu Deus. Imagina, ela... Olha que bonha. Nossa, é muito cheiroso. Para não escorregar, né? Não. É do estado de remédio. 20 e 21 no Brasil. 20 e 21. Mas eu acho que o pé dela já está aqui, ó. Ela está com o pezão, né, Mohamed? A mede no Brasil. É. A pediatra até falou. Nossa, ela é tão grande. Para a idade dela, né, gente? Amanhã ela faz nove meses. Esses são os presentes do mês-versário aí, ó. Presente do mês-versário de nove meses. Amanhã vai comer bolo. Amanhã... Amanhã a gente vai ter que fazer um bolo, gente. Porque é bolo. Não sei. Vou ter que pensar ainda. Porque, ó, esse mês não preparei nada. Amanhã a gente inventa um bolo. Eu estou pensando em fazer um bolo mais natural, assim. Para a Elis poder comer também. Só que, gente, é tudo de banana. Eu não gosto de banana. Banana? É. Por quê? Porque bolo para criança não pode ter açúcar. Aí todos os bolos que eu estou olhando na internet é de banana. Ah. Porque a banana, ela é muito docinha. É para a Elis comer. Ah. Aí todos que eu estou olhando, gente, só tem de banana. Aí eu estou procurando um que não tenha de banana. Porque... Bom, gente. Bom. Não, mas aí eu não vou comer. Eu quero um que tenha um... Bolo com banana é certo. É, você gosta, né? O Mohamed gosta. Qualquer coisa eu faço para o Mohamed e para a Elis, né? Pronto. Resolvido. Mas eu estou procurando uma receita para fazer um bolinho. Por quê? Porque eu não preparei nada. E esse mês foi muita coisa para fazer. Só que eu quero, pelo menos, filmar um pouco. Ela soprando uma velhinha de um bolinho, né? Então, amanhã, gente, vocês vão acompanhar eu tentando fazer alguma coisa para ela. Mas, enfim. Deixa para amanhã. Os presentes. Agora os presentes. Ela deu, 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 deu presente. Ah. Eu não sei. Olha, gente. Deixa eu procurar. Você está falando muito. Eu estou falando muito, né? Olha. Esse é da Elis também. Então, vamos abrir depois. Esse é da Elis também. Então, vamos abrir depois. E vamos ver. Esse é da Elis. Olha. Tudo é pra Elis. Tudo é pra Elis, olha. Pra Elis. E agora, eu acho, tem pra mamãe e pro papai. Não. Esse aqui não pode ser pra Elis, gente. Ó. Esse aqui não pode ser. Mohamed, de Deus. O que é isso? Esse é nosso. Mohamed, tem uma coisa aqui que eu sei que você gosta. Não. Ele gosta desses negocinho aí, ó. Como é que chama isso? Eu nem sei o nome disso, gente. É uma... Lá na Turquia, ele sempre gostava de comprar isso. É... Muito bom. Você gosta, né, Mohamed? Ele gosta desse negocinho, gente. E, gente, chocolates. Nossa. Eu mostrei isso. Deixa eu ver. Isso é meu dia. Mil folhas. Nossa. Mil folhas. Mil folhas, gente. Esse chocolate é tudo diferente. Olha esse daqui. Meninas, eu amei. Meu Deus. Eu tava com tanta... É, só chocolate gostoso. E eu tava com tanta vontade de comer chocolate esses dias. Eu e o Rodrigo, nós dois, somos os que mais gostamos de coisa doce. Aí, toda hora, o Rodrigo, vem, Jéssica, você não tem nada doce pra comer, não? Eu, não. Aí, eu vou lá embaixo, o Rodrigo, você não tem nada doce pra comer, não? Ele, não. Eu, ai, meu Deus. Aí, a gente tava fazendo pipoca doce pra não poder matar a vontade de comer doce. Ai, meu Deus. Olha isso. Mais? Que delícia. Gente, ai, ó. Para a Jéssica e Mohamed. Deus nos abençoe, se proteja sempre. Um abraço. Ai, amei. Muito obrigada. Gente, que delícia. Olha aqui. Chocolate branco e preto. Essa só de chocolate preto. Nossa, Deus. Eu já quero abrir. Eu já vou abrir. Eu quero abrir esse aqui, ó. Tão bonitinho, olha. Quadradinho. Ai, nossa. Minha boca tá até enchendo de água, Mohamed. Bombom de chocolate ao leite. E branco com recheio de creme e cookies. Vamos ver. Gente, não terminou, tá? Tem os presentes da Alisa. Porque a gente passou o nosso na frente. Vai, Mohamed. Deixa eu ver. Hum. Muito bom. Tá bom? Hum. Nossa, gente. Meu Deus. Que isso. É muito gostoso. Hum. Muito bom. É leve. É leve. Nossa, que delícia. Eu amei. Eu amei. Ai, eu amei. Nossa, melhor presente, gente. Melhor presente. Produto do Brasil? É, cacau chó do Brasil. Brasil? Uhum. Um bom, diferente. Nossa, que delícia. Indústria brasileira. Uhum. Nossa, esse é muito bom. Esse negócio é muito bom, gente. Vocês têm que comer um negócio desse. É muito bom. Divino cookies cream. Petite dele. Hum. Hum. Gente, muito boa. Pode comprar esse chocolate. Vou tentar. Experimentar, né? Uhum. Muito gostoso. Nossa. Talvez cacau chó vai olhar esse vídeo e vai... Olha, se cacau chó patrocinar... Vai dar muita chocolate. Olha, se cacau chó... Se cacau chó me patrocinar, eu vou ser a maior propaganda, porque eu amo chocolate, gente. Nossa, Deus. É muito bom. Não, mas esse tá muito gostoso. Fala pra cacau chó. É, né? Vou mandar um e-mail pra lá. Falar, olha, pra vocês verem como é que eu falo bem de chocolate, vocês. Não, mas tá muito bom mesmo, né? Uhum. Nossa, gente. Eu amei, meninas. Eu amei. Agora só tem um problema. Tem que esconder, Mohamed. Esconde. Não deixa eu ver onde que tá. Comeu um só todo dia, né, Mohamed? Vou esconder tudo. Esconde. Se não esconder, gente... Meu Deus do céu. Não consigo. Eu volto da hora querendo comer. Agora vamos ver os presentes da Elis, né, gente? Já estou vendo esse primeiro aqui, ó. Olha, gente. Sabonete relaxante. Pra eu tomar bom banho. Ó, que delícia. De camomila esse. Hum. A gente ama sentir os cheirinhos, gente. Boa. Uma delícia, né? Não. Esse aqui, esse aqui... É muito cheirosinho também. Nossa, todos são cheirosos. Todos, todos, todos maravilhosos. Ó, ó. Veio brinquedinho de banho, roupinha, sapatinho. E vamos ver mais o que veio, gente, ó. Veio mais esse aqui. Bibi. Bibi. Vamos ver o que é. E vamos ver.